Olá meus amigos do Poabase, aqui é o Fernando Fenix, eu sou o embaixador do Poabase, eu sou psicólogo, eu sou coach, trabalho há 10 anos, eu sou CEO da P.O.E. Training, que se não é a maior, é uma das maiores empresas de sedução do Brasil e do mundo. Eu já treinei pessoalmente, pessoalmente mesmo, levando na balada mais de 3 mil homens. E hoje eu vou falar para vocês 3 grandes erros que eu vejo que a galera comete. Eu leio lá no fórum, meus alunos me falam e, pô, e é uma coisa que muitas vezes a gente não erra assim, ah, porque, sei lá, apareceu na nossa cabeça. É porque algum amigo nosso falou, ou alguém, algum familiar, né, introjetou isso na nossa cabeça. Mas o importante é você ter essa, usar a sua inteligência, perceber o que, muitas vezes, é bom e o que é ruim para você, né, o que ajuda o teu jogo e o que atrapalha o seu jogo, certo? Então, vamos lá, eu vou falar 3 coisas, 3 erros que os homens cometem e eles não percebem. O primeiro deles é o erro clássico, que é estudar muito, né, ficar assim, vendo material, vendo fórum, lendo livro, comprando curso e não colocando aquilo em prática. Galera, pô, eu tenho vários defeitos, eu tenho, porra, eu já errei muito nessa vida, eu já acertei muito, mas assim, errei pra caralho já, pra até chegar onde eu cheguei. Mas teve uma coisa que, pô, eu tenho que reconhecer sem vaidade que, pô, eu mandei bem pra caralho, que foi, quando eu comecei a estudar o PUA, eu tava numa fase assim que eu tava in between jobs, né, eu tava entre um trabalho e outro, eu não tava muito certo do que eu ia fazer, meu pai tinha acabado de falecer, eu tava meio perdido. E aí, pô, surgiu o lance do PUA e eu comecei a estudar aquilo que nem um maluco, né, e eu fiz uma coisa que foi, assim, decisiva. Como, anteriormente, eu tinha trabalhado como promoter, eu tinha uma facilidade, assim, de conhecer vários outros promoters, de ter uma moral nas casas, assim, nas baladas. Então, eu podia entrar na maioria das baladas do Rio de Janeiro. E isso contribuiu muito. Por quê? Porque eu via o material, seja um ebook, um livro ou um videocurso, né, via aquele material, via aquelas técnicas e eu saía pra testar. Então, o primeiro erro que eu vejo a galera cometendo muito é estudar demais e praticar de menos. Não faça isso. Eu fiz ao contrário e foi o que evoluiu. Eu era um merda. Eu era muito fraco com mulher. E isso aí, pô, acelerou bastante o meu jogo. E na época, pô, não tinha essa quantidade de material que tem no YouTube, não tinha curso até que nem tem, né, da Pua Training. Então, era meio que na marra. Eu tinha que comprar, ver os cursos gringos, ver aquele material e ainda tinha outra dificuldade. Tinha que adaptar, né, porque muita coisa culturalmente era escrota. Mas, fica a dica. Não cometa esse erro. erro. Viu o material, seja meu, do fulano, do beltrano, sai e pratica. Porque, às vezes, o cara tá só replicando, tá só te enganando. Ou, às vezes, aquele material serve pra uns, mas não vai servir pra você. Você só vai saber se você sair e praticar. Então, não cometa esse erro. Viu o material, sai e pratica. Entendeu? E esse que é o certo. Isso que vai fazer você evoluir. Segundo erro que eu vejo os caras cometendo. Pega uma mulher, pô, até curte a mulher, mas não consegue manter, tá? E aí, galera, eu tenho a resposta assim na ponta da língua, porque eu já vivenciei isso. Teve uma época, que nem eu te falei, que eu não tava trabalhando, tava meio assim, né, sem saber o que fazer. Então, eu virei o pua profissional, né? Eu saía toda hora, mas, tipo, não tava trabalhando direito, não tava fazendo nada direito. Então, a minha vida era o quê? Era só pua, só pegar mulher, só sair, né? Aí, quando eu conhecia alguma mulher, pô, top, interessante, o meu assunto era fraquíssimo. Por quê? Porque eu não tinha atração passiva. Eu já falei antes o que é atração passiva, mas só pra refrescar a sua memória, atração passiva é você ter um estilo de vida interessante, é você ter um trabalho maneiro, é você ter hobbies, é você ter amigos. Então, assim, os meus amigos eram meus wings. Ah, o pua 53, o lobo voador encantado. Pô, então, assim, eu não tinha nem como ter um encontro social com a mulher e com os amigos dela que eu ia passar vergonha. Então, pra você manter a mulher, você precisa ter um estilo de vida. Eu costumo dizer pros meus alunos, pra galera, você chegar duas da manhã numa balada, pô, todo mundo, energia alta, a galera já bebeu, você chegar com um pouco de atitude e tal, você vai ter sucesso, você vai pegar a mulher. Mas aí eu pergunto, e pô, e pra manter uma mulher maneira? E pra, pô, sei lá, de repente ir pro encontro, pra um second date, o que você vai fazer? Aí vão surgir aquelas perguntas que são normais. Você vai viver o quê? O personagem? Cara, aí você tá ferrado. Então, é um grande erro, né? Você viver só disso, né? Só pensando nisso. Então, é importante o quê? Que você desenvolva a sua atração passiva, o seu estilo de vida. Senão, você não vai conseguir manter mulher nenhuma. Ou melhor, até pior, até quando aparecer aquela mulher foda, aquela mulher dos seus sonhos, perdeu, parceiro. Beleza? Terceiro grande erro que eu percebo, e putz, esse dá uma puta raiva, cara. Porque é de uma infantilidade, assim, incrível. Você não aceitar, né, a rejeição. Cara, primeira coisa, meu amigo, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Vou fazer uma pergunta pra você e seja honesta. Chega uma mulher feia, que não é teu estilo, ou, ou, enfim, eu falei feia, mas é relativamente... Tá. Uma mulher que você olha e fala assim, porra, não pegaria. Aí a mulher, pô, é cheia de técnica, tá? Porque hoje tem isso, né? E aí, você... Eu te pergunto, você é obrigado a pegar aquela mulher? Talvez ela vai ficar chateada se você der um fora nela. Mas você é obrigado? É obrigado a porra nenhuma. Assim como a mulher também não é obrigada. Entende? Uma coisa importante pra você se ligar, e que, pô, se algum pua, coach, qualquer demônio desse aí, prometer pra você que pode pegar qualquer mulher na sua vida, cara, desconfia, porque é um puta mentiroso. Entendeu? Não existe isso, parceiro. Não existe. Então, o que existe é o quê? É você ir lá e saber se tem chance ou não. Isso é o que você pode fazer, a sua parte. Em vez de você ficar desistindo, ficar de frescura, de ir e não ir, cara, vai e confere. De repente, você se surpreende e dá certo. Então, pensa comigo. A rejeição, ela é uma coisa normal, porque nem sempre vai bater. De repente, você pode até, a mulher pode até achar você um cara legal e tal, mas não é o estilo dela, ela não quer, ela não curtiu. E aí? Vai forçar? Entende? Muitas vezes, eu vejo os caras ficando putinho, dando xilique, fazendo malcriação, até tratando mal a mulher, só porque ela não quis te dar moral. Entende? E isso é um aspecto só. Tem um outro aspecto, né? Que, pô, eu canso de falar isso pra galera, mas, pô, ninguém me ouve. É foda. É que, muitas vezes, você chegou num momento inoportuno. Às vezes, a mulher tá de mau humor, ou tem o ex-namorado ali perto, ou tem alguém ali, ela não tá à vontade. Entende? Então, muitas vezes, é uma coisa circunstancial, momentânea. Então, muitas vezes, ela tá dizendo não pra você, mas não é um não pra sempre. É tipo um agora não. Eu costumo fazer o seguinte, quando acontece uma rejeição, eu tento alguma coisa e tal, cara, eu não me dou por vencido. Eu, pô, tento pegar uma rede social, tento, né, baixo, assim, o meu nível de sedutor, volto pra uma coisa mais sociável e pego contato. Por quê? Porque, às vezes, a mulher tá namorando, ou naquele momento ela não tá afim. Mas aí, o que acontece? Você lá na rede social, você tem uma forma de manter o contato. E aí, quem sabe depois, em outro momento, você não muda isso. Ou até mesmo, ela acompanhando, né, você nas redes sociais, a perspectiva dela em relação a você muda. Beleza? Então, não cometa esses três erros. São três erros de principiantes, de fracos. Entende? Desculpa se você é um principiante. Mas, se você tá vendo esse vídeo agora, cara, já vou te falando de um cara que já tá há muito tempo nesse jogo. Não caia neles. Faz parte da brincadeira. Então, se você cai na pilha, em uma dessas três coisas, putz, você tá ferrado. Guarda com você. Recapitulando. Muito estudo e pouca prática, não. Tem que ser mais prática e tem que estudar, obviamente. Mas, é mais importante você praticar porque você vai estar conferindo, né, se aquilo que a pessoa te passou é verídico ou não. Ou se serve pra você ou não. Segunda coisa. Você pega a mulher e não consegue manter. Cara, isso aí pode acontecer muito se o teu estilo de vida, se a tua atração passiva tiver uma merda. Então, cuida, não cuida só da atração ativa, só de pegar a mulher, mas cuida em se melhorar, né. A cada dia, pô, ter um emprego melhor, ter uma aparência melhor, ter melhores amigos, círculos sociais. E, por fim, essa questão da rejeição é uma coisa natural. Ninguém é forçado a gostar de ninguém e, muitas vezes, pode ser um charme dela ou uma situação naquela hora. E você, se tiver uma cabeça, né, tranquila, né, for confiante, que nem eu tô te sugerindo ser, você pode, pô, posteriormente, né, reverter isso e até mesmo ficar com essa garota em outro momento. Beleza? Então, meus amigos, é isso aí. Eu tenho um orgulho de representar, né, o poabase.com, que é o maior fórum de sedução, desenvolvimento masculino da América Latina, do Brasil, acho que do mundo, né, em língua portuguesa, porque o resto, né, a maioria que existe é em inglês. Então, pra galera que não fala inglês, né, pô, é uma puta oportunidade. Uma notícia excelente, pra você entrar no poabase, pra você fazer parte do poabase, é de graça. Você pode se registrar gratuitamente. Lá, tem todos os níveis. Pô, tem o cara que tá começando hoje, que nem pode ser o seu caso, como tem caras que já estão avançados, que, pô, que já mandam bem com o Moré, mas, pô, podem ter uma dificuldade, podem ter uma questão. O importante é que lá você vai encontrar pessoas iguais a você, que querem melhorar no campo da sedução e do desenvolvimento masculino. E tem pessoas qualificadas pra te ajudar. Tem vários coaches, pensando nisso, né, nós colocamos coaches, assim, mais na minha faixa etária, mais novos, pra gente abranger o quê? Toda essa galera. Então, lá você vai ter acesso ao maior conteúdo gratuito e vai poder se beneficiar quanto a isso. Lá também, se você quer acelerar o teu jogo, nós temos a área VIP, que é uma área em que a gente tem um material selecionado de mais de 100 horas de vídeo com os melhores coaches do Brasil e do mundo. Lá, você pode acelerar o teu jogo. E lá, quando você associar a área VIP, né, o fórum, o registro é gratuito. Você tem acesso já a uma porrada de coisa. A área VIP, não, ela tem um custo, mas é um custo que é vitalício e tem outros benefícios. Você tem acesso a grupos de Instagram, enfim, outras coisas. Beleza? Então, acessa lá, poabase.com e me adiciona nas redes sociais. Instagram, arroba fernandofênix e no TikTok, fernando.fênix. É isso aí, galera do Pobase. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Um grande abraço e até o próximo vídeo.